Boas pessoal, acaba de chegar mais um muito bom álbum de black metal, são os belgas Sahil com álbum Gnosis, muito bom álbum, é um sinfónico black metal mesmo muito interessante, muito interessante mesmo, procurem que vão gostar de certeza, fica aí a dica para mais um grande álbum de black metal, são, e não se esqueçam, Sahil, Gnosis.